Seguinte, neste top vídeo aqui de hoje estarei te mostrando em detalhes como você vai estar fazendo para estar convidando milhares ou até mesmo centenas de milhares de pessoas para a sua rede de mineração do Pnetwork e com isso ganhar muitas moedas PI. E o mais legal de tudo é que você não vai precisar divulgar o seu código de convite para ninguém. Tem interesse nesse conteúdo? Então assista esse vídeo aqui até o final. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, prazer, sou o Giovanni Lopes e aqui no canal compartilhamos os melhores conteúdos sobre o mercado de criptomoedas para você aprender como funciona o mercado e, claro, como ganhar dinheiro. E nesse vídeo aqui de hoje estarei te mostrando de forma simples como você vai estar fazendo para ter muitas pessoas na sua rede de mineração, quem sabe milhares de pessoas e com isso ganhar muitas moedas PI. E o mais legal de tudo, sem precisar divulgar o seu código de convite. Então esse vídeo aqui é muito importante para você que tem a sua taxa de mineração muito baixa, para você que tem poucas pessoas na sua rede de mineração ou simplesmente para você que quer ganhar muitas moedas PI. Esse é o fato. Mas antes de mais nada, te peço que assista esse vídeo aqui até o final. Porque se você não assistir até o final, você vai perder as etapas e depois vai ficar com dúvidas e vai fazer com muita gente que vai lá no meu privado do Telegram e vai perguntar coisas que eu falei no vídeo. E o mais chato de tudo, o mais complicado de tudo é que quando vai centenas de pessoas no Telegram, fica muito sobrecarregado, fica difícil de responder todo mundo e fica um pouco chato. Então assista o vídeo até o final. E aí eventualmente surgindo alguma dúvida que eu não esclareci no vídeo, com certeza pode me perguntar lá. Então vamos aqui para o conteúdo desse vídeo. Olha só, estou aqui no painel de estúdio do meu canal do YouTube porque eu preciso te mostrar esses dados. Isso aqui já faz parte do conteúdo. Olha só, aqui são vários os vídeos que eu fiz sobre o app Pnetwork. São aí no mínimo 18 vídeos. E olha só, esse vídeo aqui pegou 23 mil, esse aqui 21 mil visualizações, 20 mil visualizações, 19 mil, 16 mil, enfim. Se você for fazer uma somatória de tudo, isso aqui dá mais, facilmente, mais de 100 mil visualizações só do aplicativo Pnetwork. Ou seja, eu apresentei o meu link juntamente com o meu código de convite para centenas de milhares de pessoas. E isso me trouxe um resultado muito bom. Então de forma bem resumida, já adianto aqui que eu vou estar divulgando o seu código de convite. Então já imaginou ter o seu código divulgado aí para centenas de milhares de pessoas? É basicamente isso que eu vou fazer. É só você prestar atenção nas etapas desse vídeo. Vou estar compartilhando a tela do meu slide para você ver que essas visualizações, esses contatos aqui com essas pessoas que eu tive me trouxeram um resultado muito bom. Olha só, eu vou clicar aqui para você ver. Aqui é onde eu vejo as pessoas que eu indiquei. Olha só, até o momento da gravação desse vídeo, eu indiquei aqui para a minha rede de mineração 4.515 pessoas. Dessas 4.515 pessoas, apenas 715 estão ativas no momento. Indicando essa quantidade muito grande de pessoas, eu consegui um resultado aqui muito bom. Como você pode ver, eu tenho mais de 200 mil moedas Pi. Se essa moeda chegar a um preço interessante, é uma grana muito boa. Imaginou, por exemplo, essa moeda chegar a um dólar, é um valor alto para ela, mas só um exemplo, chegar a um dólar seria aí 200 mil dólares. Mas esse preço é bem difícil dela chegar, a gente já comentou em outros vídeos sobre isso. Então, por exemplo, a taxa de mineração das pessoas, no geral, é 0,12, 0,20 alguma coisa, 0,30 alguma coisa. No meu caso, eu ganho por hora, neste exato momento eu estou ganhando, 31 Pi, 76. Ou seja, em 24 horas dá para ganhar uma quantidade muito boa. Então, é isso que eu estou fazendo para estar convidando pessoas e estar ganhando a quantidade que eu estou ganhando aqui. Só que eu vou abrir mão disso para estar te ajudando. E aí, o que você vai precisar fazer para eu estar te ajudando é simplesmente nos ajudar a bater uma única meta. Que meta é essa? É uma meta de quantidades de inscritos aqui no canal. Por que eu estou exigindo essa meta? Porque eu preciso ser recompensado de alguma forma, em uma forma simples de você me recompensar. Além do mais, nessa de eu te ajudar, eu vou estar gastando no mínimo de 3 a 6 horas por semana para me estar divulgando o seu código, tá? Porque eu estou fazendo o mesmo com o código do ThunderCore Hub e vai ser um acréscimo a mais. Então, em vez de eu estar trabalhando na minha empresa 3 a 6 horas, eu vou estar gastando, ajudando você. Porque você viu, são muitos vídeos ali onde eu vou estar divulgando o seu código, vou fazer várias alterações, e-mail e tudo mais. Então, eu vou estar gastando muitas horas para estar te ajudando. Além do que, você vai sair na recompensa, porque eu vou estar divulgando o seu código. E aqui na nossa comunidade do Telegram, só o que você pode ver aqui é conteúdos de valor. Então, aqui tem muitos conteúdos que eu passo diariamente para o pessoal. Então, você vai estar simplesmente sendo beneficiado. Não tem o Telegram. Baixe aí, é muito simples. Coloque o seu número, pronto. Você tem o Telegram instalado. Então, nós temos que bater essa meta. Qual é essa meta? A gente está tendo aqui, nesse exato momento, 1.392 membros na nossa comunidade do Telegram. A meta que eu vou estipular para a divulgação desse código é 5.000K. Ou seja, 5.000 pessoas. Eu vou estar te falando como você pode estar, de forma muito simples, enchendo esse grupo aqui, essa quantidade, batendo essa meta aí. Então, assim que batermos a nossa meta, estarei divulgando o seu código de convite. Mais detalhes, só estarei fazendo essa campanha de divulgação de código, caso batermos a nossa meta. Do contrário, não vale a pena para mim. E como é que funciona a divulgação do código aqui, de fato? Vai funcionar na mesma dinâmica da divulgação do código do aplicativo ThunderCore Hub. Como eu mencionei para você, eu estou divulgando o código do aplicativo ThunderCore Hub dos membros aqui da nossa comunidade. E aí eu faço o seguinte. Uma vez por semana, eu coloco o link de inscrição em uma lista. Os membros vão lá, se cadastram nessa lista de sorteio. E aí, uma vez por semana, eu faço uma live aqui dentro do Telegram, da nossa comunidade, uma live de sorteio. E aí, todas as pessoas que se cadastraram nesta lista vão ser sorteadas. E aqui, ganhar, vai ter o seu código divulgado por uma semana, no caso do aplicativo ThunderCore Hub. Foi o pessoal que escolheu assim. O pessoal escolheu três ganhadores por uma semana. Mas no caso do aplicativo Pnetwork, a gente vai fazer uma live, assim que batemos a nossa meta, vamos fazer uma live para decidirmos qual vai ser o tempo de divulgação de cada pessoa. E se vai ser um ganhador, por exemplo, por semana ou um ganhador por mês, dois ganhadores por duas semanas, vocês que vão decidir isso, a gente vai fazer uma live para decidir. Então, funciona assim. Batemos a nossa meta. Vou estar uma vez por semana soltando a lista de sorteio. Você se cadastra na lista de sorteio e depois é só colar na nossa live que a gente vai fazer o sorteio ali em live. E aí, detalhe, precisa estar na live. É obrigatório estar na live. Essa é uma regrinha que a gente criou. Então, sorteou, você vai ter o seu código divulgado. Nada mais do que isso. Como você pode ver, muito simples. Nos ajude a bater a meta. Esteja na nossa comunidade do Telegram. Se cadastra na lista de sorteio. Cola na nossa live semanal e a gente faz o sorteio. Se você ganhar, você vai ter o seu código divulgado. E eu até coloquei aqui um tópicozinho com cinco coisas que você vai estar fazendo para estar nos ajudando a bater essa meta. Fazendo isso, você vai nos ajudar a bater a meta. E com isso, você vai ter o seu código divulgado. E o que você precisa fazer para nos ajudar a bater essa meta é muito simples. Cinco coisinhas apenas. Vou estar deixando elas na descrição do vídeo, caso você precise consultar. Então, vamos lá. Primeira coisa, deixe like aqui nesse vídeo. Segunda coisa, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, clicando na opção todas. Terceira coisa, vai aqui nos comentários e comente o seguinte. Hashtag PeeUp. Quarta coisa, compartilha esse vídeo aqui com no mínimo três a cinco pessoas. Pode compartilhar à vontade. Fazendo essas quatro coisas, você vai estar gerando engajamento nesse vídeo. O YouTube vai recomendar esse vídeo para novas pessoas. E com isso, vão chegar cada vez mais novas pessoas. Vai gerar meio que uma bola de neve. Com isso, mais pessoas vão entrar na nossa comunidade do Telegram e vamos bater aí facilmente a nossa meta. E por fim, e mais importante, é você entrar na nossa comunidade do Telegram. É só clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Clicando, você vai ser recepcionado pelo um bot. Ele vai te passar o link da nossa comunidade. Você entra na nossa comunidade e é só seguir a regrinha que eu te passei para seguir lá dentro. Feito isso, você estará nos ajudando. Então, segue as regrinhas e eu vou te ajudar a divulgar o seu código.